Olá, queridas e queridos amantes da natureza! Hoje eu acordei com o canto dos pássaros. Olhei para o lado e meu marido estava sorrindo. E disse contente que também tinha acordado com o canto dos pássaros. Fiquei imensamente feliz! Eu sou a Nô Figueiredo e agora vou ensinar como atrair pássaros para o seu jardim, terraço ou varanda. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo. Se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E lembra de clicar no sininho abaixo do vídeo para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. E segue o meu Insta, Nô Figueiredo 1, para ver fotos e vídeos que não aparecem aqui. Eu adoro quando os pássaros vêm me visitar. Olha a festa que eles fazem! Eu sempre coloco sementes variadas para os pássaros. Vou nessas lojas que vendem comida para animais a granel e compro sementes de painço, friticalha, piche, girassol. Às vezes, algumas sementes de girassol são carregadas por eles e germinam e florescem pelo jardim. Adoro quando eles dão um de jardineiro! Eles também adoram frutas como mamão, banana... Também sempre deixam uma vasilha com um pouco de água fresca para eles. Como nós e as plantas, os pássaros também precisam de água para viver, né? Nas cidades de concreto e cimento, como São Paulo, existem poucas árvores e áreas verdes para os pássaros. Como eles são animais que voam entre uma área verde e outra, é importante a gente providenciar comida e água para eles. Pois está cada vez mais difícil para eles conseguirem se alimentar. Um dia estava fazendo a implantação de um jardim em vasos, numa varanda de um apartamento no décimo andar, numa zona cheia de prédios aqui em São Paulo. O cliente não queria nenhuma planta com flores, apenas folhagens e palmeiras. Assim que acabamos de plantar, apareceu um sabiá, pousou numa das palmeiras e começou a cantar. Meu coração quase saiu pela boca de tanta emoção! Antes não tinha nenhuma planta naquela varanda, mas agora que tinha, senti que o sabiá tinha vindo me dizer que tinha gostado do verde que eu tinha colocado ali. Foi lindo demais! Eu fico com o coração mega apertado cada vez que vejo um passarinho preso numa gaiola. Acho que é muito triste um ser que foi feito para voar, ficar confinado num espaço pequeno e apertado. Sem poder voar solto pelo céu e ir para onde quiser. Se você gosta de pássaros, atraia-os para sua casa com alimentos e água. Você irá se surpreender como eles são lindos, especiais e ainda irão te presentear com melodias maravilhosas. Não precisa aprender! É só dar a comidinha que eles vêm te visitar! Muito mais legal! O que você acha dos pássaros? Gosta de observá-los? Você dá comida para eles? Conta para mim nos comentários abaixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adiciona ele aos seus favoritos. E se inscreve aqui no meu canal e no meu site e ganhe três ebooks de presente. E aqui tem vídeos selecionados especialmente para você. Conecte-os com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza! Eu te agradeço! Te espero no próximo vídeo! Beijos floridos da Nô!